Olá, cá estamos novamente para mais uma aula do Total Condition, espero que se encontrem todos bem. Hoje vamos só precisar de um colchão, uma garrafinha de água e uma toalha e do nosso corpo. E cá estamos nós e vamos começar. Vamos ficar com os pés ali ligeiramente afastados e vamos começar com uma pequena mancha. E vamos lá. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descontrole o tronco. 4, 5, 6, 7, 8, direita e vire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em frente novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Novamente em frente e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8. E aí. E aí. E aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 e 8. E quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e ombro em cima, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, os dois, e oito, e dois, e três, e quatro, sempre o brilhão estava, rabiões continuam, e sete, e oito, e roda atrás o ombro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para a frente, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, os dois atrás, e um, dois, quatro, e seis, e oito, e frente, dois, e três, e quatro, e seis, e oito, continua no balanço, dois, e três, flete em braços, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, mais oito, oito, e sete, e seis, e cinco, e quatro, E três, e dois, e oito, e passo, junta, cruza, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai alternando o bracinho à frente, uma vez uma, outra vez o outro, e cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, cruzando, calcanhar, cruza ao lado, cruza ao outro, bracinhos para o lado contrário, E vai a perna, e cruza, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, ponta atrás, e pousa, e mete os braços, cruza, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, forma, Perna, perna, junta, troca, junta, passa e volta, passa, volta, um, dois, quatro, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, quem puder saldita, um, dois, três, quatro, cinco, quem não puder salditar, continua em passo, Oito, e oito, e sete, e seis, e cinco, e quatro, e três, e dois, e um, e marcha, marcha, inspira, inspiração curta, e longa a inspiração, inspira, e expira, Por esse lado, continua na marcha e fecha as nossas mãos, e um, dois, com força, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Rotação do pulso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e oito, ao contrário, um, dois, quatro, e seis, e sete, e oito, Relaxa. 3, 4, 5, 6, 7 e fica. Pés paralelos às ancas, aperta a barriguinha, as marcas, os mãos ali na cintura, costas direitinhas e ombro em baixo. Homoculatas bem cortadinhas. O tronco, rotação. 1, 2, baguinho, 3. Pensei que estão a desenhar um círculo no ar. E roda 3. Isso, baguinho, bem ombros. 4, 5, sem mexer a cabeça, só o tronco. 7 e 8. Agora é sentido oposto. 1 e 2, devagarinho. Pensei no círculo, ombros descontraídos. 4, 5, 6, 7 e 8. Continuamos ali apertadinhos. Plectimos ligeiramente os joelhos para nos dar mais um bocadinho de abrigo do movimento. e rodamos a anca. 1 e 2. Agora não mexemos o tronco. Tentamos só mexer a cintura para baixo. 4, 5 e 6 e 7 e 8. Sentido contrário. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Boa. Fecha. Pés em direito, pontinha do pé e rotação do vosso círculo. Vamos dele e roda. 1, 2, 3, 4. Ao contrário. 5, 6, 7 e 8. 8 e o outro. 1, 2, 3, 4. Inverso. 5, 6, 7 e 8. Calcanhar só um e deixe o outro. E troca um. Tentem não mexer a vossa anca, mas tem só o pezinho. 1 e 2 e 3. Aperta barriga e nada. 4, 5. Com os descontraídos, pescoço alongado. 7 e 8. E os dois. Sol, aperta tudo. Deixe e calcanhar. Troca. 1 e 2. Força nos músculos. E 3. Barriga e nada. Sempre apertadinha. 4, 5, 6, 7, 8. Oito. 7, 6. Força. 5, 4. Aperta. 3, 2, 1. E relaxa-se. Acorde o perninho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechamos. Vamos começar a trabalhar só uma perninha. Vamos fletir os braços aqui à altura do tanto. O cotovelo no alongamento. Ali. E quando afastamos os braços, afastamos uma perninha fora e sobe ali. E fora. Aperta. Vem o barriguinho e sobe. Sempre com as lábicas e a barriguinha apertada. e fixando um ponto à vossa frente para vos ajudar o equilíbrio. Ok? 4. Arrasta. E sobe. 5. Arrasta. E sobe. 6. Arrasta. E sobe. 7. E arrasta. Sobe. 8. Fica, 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 fica. Aperta a barriguinha e as lábicas fixa o ponto. E segura. 2. Força. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E relaxa. Descontrem as perninhas. E agora vamos trabalhar com a outra. A mesma coisa. Tudo apertadinha. Feito. Braços fora. Não os juntei aqui. Fora. Dê espaço. Cotovelo na altura ali nos ombros. E ombros descontraídos. Fora para lábica. Arrasta. E força acima. 1. E arrasta. E sobe. 2. Aperta. Barriga em atas e fixa o ponto. E afasta. Sobe. 4. Afasta. E sobe. 5. Tudo sempre com o direito de assegurar. 6. Afasta. Sobe. 7. Afasta. Sobe. 8. E força. Força. Aperta. Fica. 3, 4, 5, 6, 7. 8. E relaxa. Descontrai. Marcha mais um bocadinho. E vamos à inspiração curta. À inspiração longa. Inspira. E expira. E saltita um bocadinho de fora. Uma. E outra. Relaxa. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E braço. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E marcha. Inspira. 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 E expira. Ok. Vamos pescar o nosso colchão feito. Vamos colocá-lo aqui no chão e vamos passar a ficar peitadinhos. De lado. Vamos colocar aqui no chão e vamos colocar aqui no chão e vamos ver no chão de água. E vamos colocá-los de lado. Começa para o lado que vos der mais jeito. Vamos ficar ali. De lado. Terninhas alongadas. Este braço ou fica, já sabem, alongado ou fica, ali ou fica aqui. É onde vocês se sentirem mais confortáveis. A vossa barriga sempre apertada. As pernas no alongamento da vossa coluna. Ok. E vamos fletir o pezinho da perna de cima. E vamos fazer dois movimentos. Pescoço alongado. Tudo apertadinho. E faz. Ao centro. Em cima. E fecha com força. Ok. Ok. E um, dois e um. Um, dois e dois. Um, dois, três. Aperta a barriga e nada. E quatro. Um, dois e cinco. 1, 2 e 6, 1, 2 e 7, 1, 2 e 8, mais 8, 2 e 8, 1, 2 e 7, 1, 2 e 6, 1, 2 e 5, 1, 2 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 2, 1, 2 e 1. Ficamos ligeiramente a perna afastada da outra, pezinho na mesma fredido, vamos fazer força para a outra, mas não deixamos tocar, ok? E aperta, 1, 2, pescoço longo, perrinho adentro, rabiós de apertado, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, a mão pode estar aqui ou ali, 3, 2, 1, alonga o pé e o mesmo movimento, estica. 1, 2, aperta, sempre rija a perna, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok? Relaxa as perlinhas, vamos colocar agora a nossa perlinha de cima, atrás, da que está de baixo, este joelhinho para cima, na mesma as nossas músicas bem apertadinhas, este braço fica redondinho, vamos ficar um pouco mais para baixo e esta mão pode ajudar aqui, daqui vamos subir a perrinha de dentro, pode ser com o pé fletido e o tronco ligeiramente também para cima. O braço acompanha aqui a vossa cabeça, não deixem muito, nem façam força de braço, mas de tronco, ok? Sobe e baixa, 1 e sobe e desce, 2 e sobe e baixo, 3 e sobe e desce, 4 e sobe e desce, 5 e sobe e baixo, 6 e sobe e baixo, 7 e sobe e desce, 8 e fica curto e 1, 2, insiste, 3, força da barriga, 4, 5, aperta, 6, 7 e 8 e vamos juntar as duas e a malandrisse total, os dois bracinhos, as duas perlinhas em cima, aperta a barriguinha naves e segura lá um pouquinho em cima, fica tudo apertadinho e 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 7, força, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, 10 e vamos relaxar um pouquinho do joelho para trás, flete uma, alonga a outra, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e as duas ao mesmo tempo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e relaxa, este bracinho ali em cima da perna, inspiração ali, abre, toca na perlinha ao chegar e deita lá fora pela boca e expira, mantém as duas esticadinhas de lado, aperta as barriguinhas naves, inspira, expira, 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 expira e expira, ficamos aonde chegar a nossa mãozinha, alongamos a perna de baixo, a de cima, de lado, aperta a barriguinha naves e ficamos lá, 1, 2, fica o joelhinho, mesmo não vá acima, coloca aqui que é para não fletir, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, devidinho, 4, 3, 2 e 1, fletinhos, puxamos a coxa para trás, subimos a perninha de baixo, seguramos nesta aonde nós conseguirmos chegar, se não chegar, se não chegar, dobra só e fica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aperta a barriguinha naves, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, e estendo, volta só nos vossos pernos e os alunos, relaxa, 1, 2, 3, 4 e ao contrário, 5, 6, 7 e 8, puxamos os joelhos à posição fetal e relaxa e fica um pouquinho descontraído, só, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, estico com a perninha, uma ajudinha, sentamos, relaxamos as pernocas e vamos passar as perninhas para o outro lado, e vamos ao outro lado, trocamos, alongamos, estica, já sabem que o braço é ali, ou aqui, ou ali, ou ali, ok? Alonga pedras, puxa esticadinho, fleta o pezinho, a dois tempos, sobe, 1 e 2 e seixa, e 1 e 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, e 2, e 8, e fica, e aperta, pezinho, fleta, e aperta, 1, 2, 3, porta no músculo, 4, tudo apertadinho, abriga e nábebas, pescoço longo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, estica o pé, e a mesma coisa, pezinho esticado, e aperta, 1, 2, liginho, 4, tudo apertadinho, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ok? Essa pernota passa para trás, joelhinho para o teto, aperta a barriguinha e as nábebas, e alonga este braço, este ajuda, o tronco e a perninha, 1 e 2, e 1, e sobe, e sobe, 2, e sobe, aperta a barriguinha e as nábebas, pescoço alongado, tentem manter o tronco alongado, o alongamento da vossa comuna, e 1, e 2, 6, 1, e 2, 7, 1, e 2, 8, e fica ali, 1, segura, 2, 3, aperta, 4, higiene, 6, 7, e 8, e 2, perninhas, braços, se não conseguir os dois, com esta ajuda, fica ali, e segura, aperta, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, e relaxa, fleca uma pernota, e outra, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, e as duas, desflete, descontraio, e 2, 3, 4, 6, 7, e 8, estende, este braço em cima da pernota, vai ao alongamento da cabeça, inspira, e toca lá em cima, deito ar fora, expira, 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 e fica, ao longo de chegar a vossa mãozinha, aqui, sem ser na curva, para alongar do lado, e alonga, 2, devideirinho, vai puxando, ou deixando a perninha ali, descontraída, sozinha, e puxa até onde puder, 4, 5, 6, 7, e 8, reflete, puxa atrás, coxa, sobe a perninha de baixo, aperta a batidinha e as nadas, pescoço longo, e fica ali, se não conseguiste pegar a perninha, dobra só, e 4, 5, 6, 7, e 8, estica, e flecha, um pezinho, e estica o outro, troca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os dois, flecha, estica, 1, e 2, força, 3, 4, 5, e 6, 7, e 8, e posição total novamente, e descontraímos, descansamos aqui um pouquinho, 1, 2, relaxa, e 5, e 6, 7, e 8, estica a perninha, o manjo direito, sobe, 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 relaxa as pernocas, e agora vamos deitar um pouquinho de barriguinho para cima, deitamos as costinhas, ou para um lado, ou para o outro, ou se esteja melhor, e colocamos, pescoço alambado, braços ligeiramente afastados do tronco, ali, e vamos fazer um pouco de bicicleta, já que não podemos ir lá para fora, ficamos cá dentro, alonga a perninha até ao fim, ok? Desenrola, 2, 3, 4, 5, escoço longo, 6, 7, 8, e para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e para o lado direito, dá-la 1, e 2, só a anca, fica o tronco, 4, 5, 6, 7, 8, e para o lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e volta, pés paralelos às ancas, ali, pescoço alongado, braço que embaixo na mesma, e apertamos a nossa bacia lá em cima, inspirando pelo nariz, e desce, expira pela boca, e aperta, inspira, e desce, expira, e sobe, Inspira, e desce, expira, e desce, expira, mais uma, sobe, e expira, e desce, expira, e expira, pésinhos na mesma, paralelos às ancas, mãos atrás da nuca, pescoço alongado, queixo longe do peito, tudo pelo, sempre aberto-se, e força aqui na vossa barriguinha, 2 tempos, Sobe, sobe, sem fechar, vem fazer isto na cabeça, alonga, desce, e desce, 2, cima, cima, abre, e desce, e sobe, não fecha o cotovelo, abre, e desce, olha um bom teto, sobe, desce, e 3, pés paralelos às ancas, Baixo, e 4, e sobe, sobe, desce, e 5, força na barriga, baixo, e 6, pescoço alongado, desce, e 7, e sobe, sobe, desce, e 8, ficamos lá, abre os cotovelos, queixo longe, e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10, Pés, baixou, joelhinhos ao peito, relaxar um bocadinho as costas, apertem os joelhos, e relaxa, balançando de um lado para o outro, inspiração a um lado, inspiração ao outro, e troca, 1, 2, 3, e 4, 5, e 6, e 7, e fica 8, pés novamente ali paralelos, paralelos, às ancas, e vamos, só uma perninha esticadinha, pode ser a perna esquerda, braços ligeiramente afastados do tronco, e vamos só chutar a perna até onde puder em cima, e não deixe de tocar no chão, ok? Sobe, e baixa, 1, cima, 2, cima, 3, cima, 4, cima, 5, cima, 6, tudo bem apertadinho, não deixe-lhes encostar as costas do colchão, cima, 8, e fica, rotação curtinha, roda, 1, aqui a articulação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, deflete, relaxa no peito, e descontraia o pezinho, roda, carinho para um lado, troca, e pousou, relaxa, e vamos trocar a outra pernoca, alombra e chuta, 1, e 2, bem esticadinha, aperte as costas contra o colchão, não deixe de levantar a lombar, e 6, e 7, e 8, e fica, rotação curtinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inverso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao peito, aperta, descontrai, e o pezinho, relaxa, roda, em sentido contrário, e relaxa, aperta os dois, ok? E vamos descontrair as costas e hoje, quem não conseguir balançar para cima e para trás, faz curtinho caindo baixo, porque a coluna pode não deixar, e só balançamos aqui pequenininho, se por acaso for difícil também, relaxamos de um lado e para o outro, ok? Ou ali, ou aqui, ou ali, ok? E 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e sobe! Ficamos sentados, vamos sentar, quem vai fazer mais depoimento, vai sentar, da forma que tiver acabado o movimento, e vamos passar à posição do canto, ok? Vamos colocar os joelhos paralelos às ancas, as mãos paralelas aos ombros, ali, o pescoço no alongamento da vossa coluna, e vamos subir o braço, com a perninha contrária, o braço no alongamento do ombro, e a perna no alongamento da anca, aperta a barriguinha e as nadas, e vamos fazer sempre a mesma perna e o mesmo braço, ok? Fleta ali, e alonga, ok? Fleta, estende, 1, e fleta, estende, 2, fleta, estende, 3, força na barriga e nas nadas, pescoço sempre no alongamento da coluna, fleta, e 5, fleta, 6, flat, 7, flat, e mantém, segura, força na barriga e nas nadas, pescoço ao alongar, e 4, 5, 6, 7, e 8, 10, descontraia um pouco atrás as cortininhas, espete ao rabiões que alonga, 4, 5, 6, 7, 8, desenrolamos novamente, e vamos trabalhar agora o outro braço com a perninha, contrária, sobe, e pescoço no alongamento e fecha, 1, estende, 2, e 3, aperta a barriga, e 5, e 6, e 7, e 8, e tudo apertadinho, alongado e fica, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e relaxa, vamos descontraia novamente as costinhas, alonga, fica a inspiração curta, e a inspiração longa, pela boca, estica, e fica. Desenrola, novamente na posição do gato, vamos fazer a páscoa da bacia, ou seja, espetar a rabiões que, abrir o peito, inspirar, redondinhas, mancha, e cabeça para dentro, e deito lá fora, pela boca, e abre novamente, e expira, e dentro, expira, força, deito lá fora, e arredonda as costinhas, puxa bem, não dobra os braços, ok, tudo para cima, e para dentro, e abre novamente, e expira, e expira, e fica lá, cabeça descontraída, as costas bem redondinhas, puxem bem, alonguem bem a vossa coluna, e mantém, fica. Ok, relaxa, desengolamos, e vamos colocar, a nossa perna direita, aqui à frente, ok? As costas direitinhas, esta no alongamento da outra, as mãos podem ficar aqui na coxa, ok? Mas mantenham as vossas costas direitas, olhem em frente, e avancem a anca, e tentem alongar um pouquinho e ficar. Força! Aperta a barriguinha, relaxa os ombros, e respirem. Quem puder, sobe a barriguinha de trás. Se for desconfortável, e não conseguirem ficar nesta posição, deixem-se ficar aqui, ok? Ou sobe, ou deixem-se ficar a mesma perna. Quem conseguiu ficar nesta posição, e quer arriscar mais um pouco, com a mãozinha contrária, vai tentar chegar ao primeiro, ao outro lado. Se não conseguir ficar confortável nesta posição, continua com a perna apoiada e a anca, ok? E se não conseguir cruzar, fica ali, chegou até ali, ok? Solte, solte, junta essa perna, e vamos à outra. Pé bem acente, ok? Lembre-lhe livre, a aninha está no vento, aperta tudo, mãos na mesma coxa, corta direitinhas, e avança a anca, e fica. Ok? Quem conseguiu puxar, volta a puxar atrás. Quem não conseguiu, fica lá na mesma com o pezinho abaixo. Sem problema, e alonga na mesma, costas direitinhas. E quem conseguiu chegar nesta posição, pode ir lá tentar, com a mãozinha contrária, agarrar no pezinho. Se não conseguiu, não faz mal. Fica ou em cima, ou no chão. Continua alongar. Ok? Ali, mãozinha na coxa, junta a outra, sobe e junta, desenrola a anca, o tronco, os ombros e a cabeça. E calmo de frente, pés em uns paralelos, ok? Vamos só com o bracinho contrário ao lado da cara, posição contrária, ombro para baixo e vamos puxar a cabeça. Alongar devagarinho. Dois. Ok? Sobe. O outro braço sobe, a face contrária, ombro para baixo, alonga. Isso, devagarinho. Sobe. Vamos, as mãozinhas aqui atrás da nuca, vamos só puxar a nossa cabeça para baixo. Fechem um bocadinho os cotovelo e alonguem ali. Fica. Ok? Desenrola as mãos ali debaixo do vosso queixo e vamos só empurrar um bocadinho para trás para alongar a cabeça para trás. E alonga, alonga, alonga. Volta. Traços daqui. Inspiração. Curta. Estica, 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 estica e inspira. Devagarinho. Vai baixando e tentando dar tudo fora que vocês tenham lá dentro. E fora. Mais, mais, mais. Um beijo. E descontrava em baixo. Muito obrigada. Fiquem bem. Beijinhos. E até à próxima. Tchau.